Olá, o programa Mais Saúde e Beleza já está começando. Hoje falaremos sobre as hepatites, um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Você sabia que o vírus da hepatite B é muito resistente e pode sobreviver, em média, até 7 dias no ambiente externo? E você sabia que as hepatites não são causadas apenas por vírus? Sabia que o excesso de álcool, chás e algumas medicações de uso rotineiro podem causar hepatite? É, nós fizemos uma enquete nas ruas para descobrir se as pessoas sabem o que é a hepatite. E fomos até a Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, conversar com o médico infectologista Fábio Galdense. E hoje teremos as dicas do pediatra com a doutora Renata Celina, que vai falar sobre as assaduras. E teremos as dicas de make com a maquiadora Imara Moraes da Boutique da Beleza. É agora no Mais Saúde e Beleza! Estamos de volta com o programa Mais Saúde e Beleza. E hoje vamos falar sobre as hepatites. É, Mário, com certeza todos já ouviram falar sobre hepatite. Mas será que você sabe o que é? Se eu te perguntasse quais os meios de transmissão, você saberia me responder? Então, nós fomos nas ruas para saber se as pessoas sabem o que é essa doença. Confira! Olá, eu estou aqui no Calçadão do Cobressol em São José, para descobrir o que as pessoas sabem sobre hepatite. Olá, você sabe o que é hepatite? Não. Você nunca ouvi falar sobre hepatite? Sim, sim, já ouvi falar. E o que você imagina que seja? Não faço ideia. Olá, a senhora sabe o que é hepatite? Não. Nunca ouvi falar? Não, nunca ouvi falar. Você sabe o que é hepatite? Não. Não, já ouvi falar, mas nunca cheguei para ver o que era mesmo. Você sabe o que é hepatite? A informação que eu tenho é mínima. Porque não há realmente informação sobre isso. Eu sei que os cuidados podem ter, né? Que é algo contagioso, né? Então, tem muito a ver com uma vida saudável. Mas você não imagina o que que possa ser? Não, a doença, sim. O que afeta é o funcionamento do fígado, atinge o organismo. Tem várias sequelas, né? Não sei, não sei, claro. Não sei como a coisa acontece em si, né? Já ouviu falar em hepatite medicamentosa? Nunca ouvi falar o que significa, no caso. Hepatite causada por excesso de medicações, excesso de álcool, excesso de chás, excesso de drogas, isso tudo pode ocasionar uma lesão para o fígado. Você sabia disso? Não sabia, agora já fico sabendo e fico bem mais ligado nessas consequências, né? Bebida alcoólica, que nós somos jovens, assim, procuramos às vezes sair, beber bastante, já fico mais, sabendo mais disso aí, já fico mais ligado e mais tranquilo, né? Nessas situações, prestando atenção no que fazendo, tomando medicamentos que não foram recomendados por médicos, já fico mais ligado. É importante saber disso aí, né? Não só pra mim, mas sim, para outros jovens, né? O que vocês sabem sobre hepatite? Eu sei que é uma doença, só isso. Olha, eu sei que tem A, B, C, agora eu não sei, não... Assim, a fundo, o que que causa, a gente sempre, ah, hepatite, A, sempre alarma, né? Mas a gente não... Não faço ideia, porque é sintoma, eu não sei, sintoma, nada, não faço ideia. Quando você vai na manicure, por exemplo, você leva o seu próprio alicate ou você usa o da manicure? O uso da manicure. Bom, através dessa enquete, podemos concluir que a maioria das pessoas não faz a menor ideia do que é a hepatite, muito menos os meios de contaminação. É, hoje em dia, ouvimos falar muito sobre o HIV, mas sobre a hepatite quase não há informação. Por que será, Mary? Bom, fica aqui o nosso apelo às autoridades, para que façam mais campanhas sobre esse tema. A sociedade precisa de mais informação. Com certeza, Mary. Nós fomos até a Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina e conversamos com o médico infectologista, Dr. Fábio Galdense, que vai nos falar mais sobre as hepatites. Confira. Estamos aqui na Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina e vamos conversar com o médico infectologista, Dr. Fábio Galdense. Doutor, sabemos que as hepatites são um grave problema de saúde pública. Afinal, o que é hepatite e quais os tipos que existem? Bom, a gente considera como hepatite a inflamação do fígado. Então, tudo que inflama o fígado leva a uma hepatite. E as causas podem ser as mais diversas. Nós temos várias infecções causando essa inflamação, como os próprios vírus que a gente chama de hepatite A, B, C e outros que causam dano diretamente do fígado, como várias outras doenças infecciosas que podem levar a esse dano, essa inflamação hepática. Além das doenças infecciosas, nós podemos ter uma série de substâncias, medicamentos, que também vão causar hepatite, que a gente chama de hepatite medicamentosa. Então, aquele remédio que a gente está ingerindo pode causar também lesão no fígado. Doutor, em Santa Catarina, quais os tipos de hepatite e quais são os mais evidentes em questão de números? Nós temos no estado em torno de 22 mil casos notificados desde o ano de 94, com o nosso modelo atual de vigilância. Temos um aumento na detecção nos últimos anos, um aumento importante, com de 3 a 4 mil casos novos sendo identificados a cada ano. Então, Santa Catarina é um estado que tem, característicamente, uma prevalência alta de hepatites virais, principalmente o subtipo da hepatite C na região do litoral do estado e o B na região do oeste de Santa Catarina. Claro que nós temos A, B e C em todo o estado, mas há um predomínio do C na região do litoral e do B no oeste. Quais as formas de contágio da hepatite, doutor? A hepatite A pode ser transmitida através do contato com água ou alimentos ou até com a própria pessoa que está portadora do vírus da hepatite A. A hepatite B tem o que a gente chama de forma parenteral, que é o contágio através de material do sangue contaminado, com instrumentos que picam, que cortam, que furam, com transfusão de sangue contaminado, isso no passado, quando a gente não tinha o controle adequado do sangue. A C, a hepatite C também, da mesma forma, tem essa transmissão parenteral com esses instrumentos que picam, então, seringas contaminadas, compartilhadas nos usuários de drogas, material de salão de beleza, lâminas que não são adequadamente trocadas ou esterilizadas, e também existe a possibilidade de transmissão do vírus da hepatite C, através de mecanismos inalatórios utilizados para compartilhar drogas como o crack. Então, isso também é uma realidade e também pode acontecer. Doutor, qual o tipo de hepatite mais grave? Na verdade, todos podem cursar com formas mais graves ou menos graves. Então, a hepatite A, por exemplo, que normalmente uma hepatite que não cronifica, que não existe essa noção de muita gravidade, pode sim, em algumas situações, causar um dano hepático tão extenso que pode até necessitar de transplante. Então, a hepatite A também tem esse momento de maior gravidade. A B e a C, que nós normalmente consideramos como grandes vilões, porque tem a sua forma crônica e que se estendem por um período prolongado, causando um dano hepático muito intenso, que normalmente são consideradas, como a gente falou, esse vilão, sabemos agora que temos estratégias de tratamento e que num futuro próximo poderiam ser curadas. Então, depende, na verdade, do formato, da pessoa, da reação, da resposta que ela está tendo, para a gente saber se, naquele caso, mesmo uma hepatite A, que é mais tranquila, pode ser, sim, uma grande vilã. Então, todos os tipos podem ter formas muito graves. Doutor, pessoas que receberam transfusão de sangue até 1992, correm o risco de ter hepatite C? Nós sabemos que, nesse período, as triagens no banco de sangue não tinham a tecnologia que nós temos hoje, então existia menos segurança. Então, existe, sim, uma recomendação para que as pessoas que receberam transfusão nesse período realizem a testagem para saber se realmente foram contaminadas e para ter o acompanhamento e o tratamento quando necessário. Doutor, quais são os sintomas da hepatite? Varia de acordo com a forma. Então, normalmente, o que a gente chama de hepatite aguda, que é o início da doença, pode ter manifestações muito pouco específicas. Então, quadros como diarreia, um pouco de febre, e que a gente não consegue separar de outras doenças infecciosas. Já nas formas avançadas, nas formas crônicas, o paciente evolui para o que a gente chama de cirrose. Então, é uma lesão hepática extremamente grave, com uma perda da função hepática importante, e com isso, com essa diminuição, existem uma série de alterações no organismo. Então, pode ocorrer o crescimento da região abdominal, a presença de sangramento por varizes de esôfagos, a presença de veias dilatadas, varicosas, na região do umbigo, alteração do nível de consciência, sangramentos, além desse, pelas varizes de esôfago, porque o fígado, ele produz uma parte do nosso sistema de coagulação. Então, são alterações diversas no organismo, nessas fases mais avançadas. Mas o importante ficar muito claro, é que normalmente, quem tem hepatite, pode não sentir nada. E nessa fase, é o momento ideal para que a gente faça o diagnóstico, não nas fases mais avançadas com sintomas já de cirrose. Doutor, é mais fácil pegar hepatite do que HIV? E quanto tempo o vírus da hepatite, ele fica vivo no meio externo? Se diz, pelos estudos, que é de 10 a 100 vezes mais fácil se adquirir as hepatites do que o HIV. Por quê? Porque a viabilidade dos vírus das hepatites, no meio ambiente, é muito maior do que o vírus do HIV. Então, esse risco aumenta por essa razão. Alguns estudos demonstram que, em condições especiais, consegue-se ter o vírus da hepatite viável até 28 dias após a contaminação daquele material. Então, como ele tem esse período prolongado, fora do corpo humano, isso facilita a transmissão. Mas, normalmente, não são períodos tão prolongados que a gente consegue, como a gente consegue em laboratório, em condições muito especiais. Então, normalmente, é um período menor, de algumas horas a alguns dias. Doutor, por exemplo, eu tenho na minha família alguém com hepatite. Como que eu devo proceder com essa pessoa? Eu devo separar, por exemplo, a xícara que ela toma café, a toalha que ela toma banho, ou pode ser usado tudo junto? Na verdade, as medidas de higiene básicas são suficientes para a gente não ter a transmissão dentro de casa. E quais são essas medidas? É a limpeza comum de pratos e talheres, não compartilhar pratos e talheres. Então, não preciso ter pratos separados. Eu preciso, sim, higienizar, lavar adequadamente com água e sabão, e esse vírus vai ser inativado nesse procedimento. Isso pensando mais em hepatite A. Para a hepatite B e C, como a gente falou, transmissão parenteral, então, precisa de contato com sangue, principalmente, existe, então, o cuidado de não se compartilhar escova de dente com as pessoas da mesma família, não se utilizar a mesma lâmina de barbear a esposa para fazer a depilação, enfim, não utilizar instrumentos que piquem, que cortem e que furem, e que tenham a possibilidade de ter tido contato com o sangue da pessoa contaminada nas outras pessoas. Então, utilizar sempre os seus equipamentos de higiene individualmente. E isso vai ser suficiente para proteger as pessoas. Doutor, existe vacinas para todos os tipos de hepatites? Infelizmente, não. Das hepatites virais, nós temos disponível vacina para hepatite B dentro da rede pública até 29 anos de idade. Todas as pessoas podem se vacinar e com mais pessoas com mais de 29 anos de idade em faixas especiais elencadas na rotina dos serviços públicos. Para a hepatite A, também existem faixas especiais da população que são indicados, portadores de doenças hepáticas, portadores de imunodeficiência, são contemplados, então, com essa vacinação que estará em breve entrando no calendário para todas as crianças. Doutor, além das hepatites virais, existem também as causadas por alguns medicamentos. Isso está certo? Sim, na verdade, o fígado é um órgão que processa, que metaboliza muitos dos medicamentos que nós tomamos e outras substâncias também, como fitoterápicos, como chás, que são utilizados normalmente pela população. E com essa passagem no fígado, seja porque o medicamento está ou a substância em alta concentração, acima do preconizado, ou por uma interação desses medicamentos com outros que a pessoa também está tomando, podem causar, então, lesão hepática, chamada de hepatotoxicidade medicamentosa ou hepatite medicamentosa, que pode causar danos tão graves quanto as hepatites infecciosas. Doutor, qual substância ou método que é capaz de matar o vírus ou hepatite em ambiente externo? Por exemplo, álcool, se a pessoa for passar álcool ou alguma coisa parecida. A higienização corriqueira dos ambientes com água, sabão, álcool, outras substâncias que a gente normalmente utiliza em casa é suficiente, sim, para eliminar o vírus dentro da nossa rotina. Então, as pessoas que têm em casa um portador de hepatite não precisam utilizar métodos diferentes. E sim, a limpeza normal já vai ser suficiente para que inative esse vírus. Então, a lavação dos talheres, dos copos com água e o seu detergente comum é suficiente para eliminar o vírus. Doutor, existe cura para hepatite? Nós temos, dependendo do tipo, a possibilidade de cura até espontânea. Por exemplo, hepatite A, que a gente chama de doença autolimitada. Não precisamos fazer nenhum tratamento específico contra o vírus que o organismo consegue ter uma resposta imune e consegue erradicar do seu fígado. A hepatite B e C, por exemplo, funcionam de uma maneira um pouco diferente. Algumas pessoas podem ter também a cura espontânea, outras vão evoluir para o que a gente chama de cronificação, que é a persistência desse vírus por um período de mais de seis meses dentro do fígado daquele portador. Nessa situação, hoje, nós temos uma série de medicamentos, tanto para B quanto para C, que podem ser utilizados para que a gente tenha ou uma melhora da atividade, uma diminuição da atividade inflamatória e de lesão desse fígado, ou então, em algumas condições, o que a gente chama de clareamento viral. A gente ficaria com o vírus indetectável naquele organismo, que a gente consideraria, então, como cura. Lembrando que, infelizmente, com a tecnologia atual, não é uma cura de 100%. Nós oscilamos aí entre 50% e 70%, dependendo do tipo de vírus, por exemplo, da hepatite C, quando fazemos o tratamento, em torno de 50%, 70% de possibilidade desse clareamento. Ou seja, ainda não é um tratamento que é 100% de cura, ou seja, a gente ainda tem que trabalhar com as medidas de prevenção. Doutor, o SUS fornece medicamentos para quem tem hepatite? Sim, são tratamentos extremamente caros, custando alguns acima de 50 mil reais, mas são totalmente fornecidos pelo SUS dentro dos protocolos do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde fornece essa medicação para os estados e para os municípios aplicarem nos seus pacientes dentro de um protocolo de tratamento. Doutor, além das vacinas, quais as outras formas de prevenção? Então, para a hepatite A, é o cuidado sempre com que a gente vai ingerir alimento, água, procurar sempre de procedência adequada, evitar utilizar esses alimentos que a gente não sabe exatamente como foram manipulados e processados. Isso pode ser um risco, sim, para a nossa saúde, não só para a hepatite, mas com uma série de outras doenças que são transmitidas desta forma. Além disso, pensar sempre no uso do preservativo, principalmente para a hepatite B, e também, claro, outras DSTs, mas existe a possibilidade de transmissão sexual, principalmente do vírus de hepatite B. Então, isso é uma realidade, o preservativo vai estar protegendo também para o vírus da hepatite B e para outras DSTs. Além disso, sempre quando formos utilizar materiais que picam, que cortam, que furam, Então, as mulheres quando vão a manicure, quer dizer, quando vão ter esse cuidado com a beleza, o cabeleireiro, lâmina de barbear, tudo isso pode, sim, ser uma forma de transmissão. Então, o que a gente tem que ter? O nosso kit, não utilizar o kit que outras pessoas fazem a sua unha, enfim, o seu procedimento, ou, então, utilizar materiais que possam ser adequadamente limpos e esterilizados, que é muito mais difícil, a gente sabe que exige todo um cuidado, um preparo para que isso ocorra, então, o ideal é que cada pessoa utilize separadamente o seu kit, vai ter muito mais segurança. E, doutor, para finalizar, quais são as suas recomendações? Precisamos lembrar que é muito importante, durante o pré-natal, as mulheres realizarem a testagem para as hepatites, para a hepatite B, principalmente. Existe um risco muito grande se a criança tiver contato a partir da mãe, então, a transmissão vertical de mãe para filho, ela evolua com uma forma mais rápida da doença para a lesão hepática grave. Então, é muito importante essa triagem durante o pré-natal. E lembrar também que se a gente teve algum contato com o portador de hepatite, se fizemos piercing, se fizemos tatuagens, se tivemos transfusão de sangue no período antes de 1992, precisamos, então, fazer o teste. Sabemos que é uma doença que fica sem sintomas durante 20, 30 anos. Então, nós não vamos sentir nada e podemos estar com a hepatite. Então, é importante procurar o seu médico, o seu clínico na unidade básica de saúde e, então, conversar com ele sobre a necessidade de realizar esse exame e, claro, fazer um diagnóstico precoce e ser encaminhado para o tratamento. Ok, doutor, obrigado pela entrevista. Vamos com o quadro Dicas do Pediatra. Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre as assaduras no bebê e na criança que tanto incomodam elas. As assaduras são lesões de pele ocasionadas normalmente em região de fraldas e que são ocasionadas por causa do contato da urina e das fezes com a pele da criança e do bebê. normalmente acontecendo mais nessa idade que a criança acaba utilizando as fraldas que são os primeiros dois anos de vida. Essas lesões elas também podem ocorrer em algumas dobrinhas de pele como nas pernas, nos braços, quando a criança é mais cheinha pelo contato da sudorese ou até mesmo pelo atrito da criança. O melhor jeito de evitar essas assaduras seria a troca frequente das fraldas ou seja a limpeza frequente com água morna se necessário o uso de sabonetes próprios para a idade e após a limpeza a aplicação de pomadas próprias para assaduras que servem como barreira evitando assim com que as fezes ou a urina entrem em contato direto com a pele da criança. Elas se manifestam com vermelhidão um edema um aumento no local além disso algumas lesões e algumas feridinhas e que são extremamente irritativas. Após o surgimento das lesões existem algumas pomadas focadas no tratamento porém depois do surgimento o ideal é sempre a avaliação de um médico especialista ou então de um pediatra para descartar a possibilidade de infecções associadas sejam essas fúngicas ou bacterianas sendo que dessa forma necessitaria um tratamento adequado. Lembre-se essas lesões são extremamente irritativas e nada melhor do que preveni-los. Você quer aprender a fazer uma make básica para o dia a dia e depois transformá-la rapidamente numa make para um happy hour? Então confira agora essas dicas. Olá, meu nome é Iumaira Moraes do Botique da Beleza estou aqui para passar para vocês algumas dicas de maquiagem do dia a dia que também pode ser transformada na maquiagem para a noite para a balada para o happy hour e começamos a partir da preparação da pele. Começando pela limpeza da pele podemos escolher um produto adequado a cada tipo de pele Eu prefiro a base de silicone e água porque ele é mais adaptável a todos os tipos de pele deixa a maquiagem mais fina sem pesar sem deixar oleosa sem escorrer durante o dia Em seguida como é uma maquiagem para o dia então a gente já pode usar uma base com bloqueador solar que já é dois em um o trabalho já é mais é mais prático mais rápido de aplicar também quando há necessidade de um corretivo passar muito de leve um corretivo clarinho se a pele for clara se a pele tiver muita sarda não abusar do corretivo porque acaba ficando uma máscara ao invés de uma maquiagem então a gente começa com alguns pontinhos abaixo dos olhos espalha ou com a própria com a própria mão ou com uma esponjinha em leves batidinhas para que não não acumule muito o produto na nas dobrinhas da pele para disfarçar algumas espinhas pode-se colocar também o mesmo corretivo que usa para as olheiras continua batendo com a com a ponta dos dedos assim muito de leve para que ele seja absorvido e tire a marca da espinha eu costumo aplicar o corretivo antes da base embora há casos que pode ser aplicado depois como a base é uma base com bloqueador então a gente já prefere aplicar ela no final para que ela tenha uma boa absorção na pele não vamos encobrir totalmente as sardas porque isso deixaria um efeito muito artificial pó uso muito pouco pó só mesmo para dar uma deixar a pele um pouquinho mais opaca o pó é um pó iluminador não é não é pó forte só para dar uma tonalidade na pele mais opaca como é uma pele jovem é uma maquiagem para o dia o blush só mesmo para dar um ar saudável para que a maquiagem dos olhos dure um pouco mais eu costumo usar o primer ele é cremoso ele vai segurar mais a maquiagem então aplicando ela de manhã com certeza vai chegar ao final do dia a maquiagem não vai ter escorrido mesmo com o nosso calor aqui geralmente o pessoal está em ar-condicionado então ajuda a proteger também a pele da própria maquiagem que vai em cima bem continuando a gente aplicamos um iluminador nos olhos na pálpebra toda tem olhos que não tem muito essa dobrinha então a gente faz essa dobrinha com a própria sombra um pouco mais escura nesse caso eu usei a preta mas muito de leve para que não fique muito marcada em seguida um iluminador levemente dourado na parte de cima esse iluminador é para fazer a junção das duas cores aqui para não ficar dividido para complementar a parte dos olhos é importante usar um lápis apenas para ressaltar a sobrancelha uma dica muito boa é o lápis é o lápis de desenho normal 6B que pode ser comprado em uma papelaria e é um ótimo aliado para o dia a dia para usar na sobrancelha é feito uns traços bem bem de leve como se estivesse imitando o pelo observando para não sair do desenho da própria sobrancelha que já deve estar aparada e delineada já feito um design previamente como é uma maquiagem para o dia a gente vai evitar um pouco de usar lápis preto forte nos olhos e vamos caprichar no rímel que ele vai dar um ar mais mais jovial sem ficar carregada sem medo de usar o rímel pode usar à vontade tanto no dia a dia como para uma festa o rímel pode exagerar mesmo os olhos de boneca estão bem altos para os lábios como é para o dia usa-se apenas um gloss só para hidratar os lábios essa seria a make para o dia agora em cima dessa make que já está praticamente a base está pronta podemos transformá-la para uma maquiagem para a noite para uma balada para um happy hour apenas mudando algumas coisas acrescentando um delineador aumentando um pouco o blush trocando a cor do batom podemos acentuar um pouquinho mais os olhos com uma sombra um pouco mais forte aproveitando que nossa modelo já tem os olhos claros não precisamos de muita cor para realçar a maquiagem dos olhos então vamos acrescentar o preto que é o básico vamos escurecer e esfumaçar a parte do canto dos olhos de fora para dentro vamos acrescentar o blush e um pó só para tirar oleosidade da pele porque ela não vai precisar retirar tudo isso e refazer uma maquiagem então é para um happy hour para dar uma esticadinha após o trabalho começamos com o blush aplicamos o blush na parte da maçã do rosto para diminuir um pouco essa parte do rosto dela no caso ela tem um rosto bem arredondado então passamos o blush de forma diagonal em seguida cobrimos com uma leve camada do pó é um pó iluminador tons dourado pode passar por cima do blush na pele toda vai manter a pele sequinha sem marcar sem ficar excesso porque ele tem partículas douradas com a iluminação da noite vai dar um aspecto muito bonito para a pele pode se estender no colo também com o mesmo pó nesse momento sim usaremos o lápis preto na região debaixo dos olhos marcando bem a raiz do cílio começamos a passar o lápis do canto interno dos olhos para o canto externo marcando bem a região da raiz dos cílios para aumentar um pouco os olhos usa-se o lápis branco na parte interna acrescenta-se um pouquinho da sombra iluminadora na parte de baixo dos olhos para dar um ar bem saudável essa mesma sombra esse iluminador pode ser usado abaixo do lábio ele vai dar mais volume na parte inferior dos lábios para realçar ainda mais os olhos finalizamos ele com um delineador já que para o dia não foi necessário para a noite dar uma realçada legal com o delineador finalizando a maquiagem para a noite acrescentamos um batom vermelho que vai dar o up final aplicando o batom com o pincel a durabilidade dele é maior e consegue-se um perfeito desenho também então de uma maquiagem leve que era uma maquiagem para o dia a dia para o trabalho transformamos em uma maquiagem um pouco mais forte mais marcada para uma esticadinha um happy hour e com apenas poucos passos e está pronta a nossa maquiagem o programa mais saúde e beleza vai ficando por aqui obrigado por sua companhia e até o próximo programa até a próxima tchau 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 tchau